Uma cena entre dois gatos, na estrada de ferro. Bom dia, senhor. Bom dia, o que o senhor quer? Mas onde é bom isso, seu filho? Ah, mas que chave é essa? Você é uma passagem ou você é uma chave? Veja lá isso. Não. Ele é a chave da ladrima. É isso mesmo. Ah, mas eu não posso com franqueza. Agora está o diretor e eu não posso. Mas, mas, mas eu não preciso de pressa. Tem que ficar ruim. Eu não quero conversa. Onde está o senhor diretor lá no ministério? Eu não posso para a chave da ladrima. Ah, mas o que é de primeira? Lá vai, lá vai. De volta a segunda. Ok, bom, bom, vamos lá. 300 reais de troco. Ah, mas o senhor não tem aqui. Olha que chave é de gente. Já quis instalar o diretor. É, 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 mas, mas, melhor, você ir no carro. É, 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 o homem é muito, é, mal, ó filho, eu sou de uma refracção. Como você tem brincadeira de criança? Já disse que está o diretor. Primeiro o diretor, depois o senhor. Olha que atrás, de primeira para São Paulo. Ah, lá vai, lá vai. Não tem o troco com as duas vezes. Vai trocar isso aí. É, 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 me, 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 me. Já se você pode fazer. É, homem, homem, até, é, é, sabe, meu, é, é, mas, igualmente a boca de Deus. O que eu venho vender, porque eles têm que aguentar isso tudo? Mas eles têm que aguentar isso tudo. Pô, senhor, eles têm a casa lá da Cintatina, lá da Cintatina? Mas agora... Não, não, não é surpresa seiva. Não, lá prima. Ó, já sei, homem. Já insisti, eu não sou nenhuma peace. Vamos lá, chave, faça o favor. Não demore, traga chave de pressa. Ah, 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 ah. Agora eu não... Bonito, muito bonitão. Mal de cheiro. É. Bom, eu vou, eu... Ah, e logo subo você em cima, senão... Porra, você é preso, presidente. Ó, é, 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 é o... Cintatina. Ó, porra, eu vou, eu peço a oficina. Eu não posso aguentar com esse serviço. Eu não vejo nem para trás, nem em primeira ou em segunda. Ora, já tenho a minha vida. Mas, mas, se você tem a... Ah, claro, quem vai sair, não? Ah, é, 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 é... Que, 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 que... Cintatina. Não, está acabado, não tem nada. Esse é o quê. Música Obrigado.